O Evangelho de hoje é de Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste, este é, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Meu irmão, minha irmã, amar a Deus com todo o coração, com toda a mente, com toda a força é a vocação de todos nós. Mas, nunca amaremos bastante a Deus, por isso devemos sempre progredir no amor, desenvolver todas as nossas potencialidades de amor, para amá-lo sempre mais dignamente. Qual é a medida do amor? É amar sem medida. O profeta Oséias diz, Eu curarei a sua apostasia, eu os amarei de coração. Amando o seu povo, Deus o torna capaz de amar. Assim, Deus se une a Israel em comunhão de amor. A maior graça que Deus nos quer fazer, é o dom de um coração novo no seu filho Jesus Cristo. O mandamento do amor seria impossível para nós, se fôssemos nós sozinhos a cumpri-lo. Deus nos deu o seu filho e nele nos deu um coração novo, para que possamos amá-lo com todo o coração, com todas as forças, com toda a inteligência. Este é o nosso grande tesouro. Em nosso peito, pulsa o coração de Jesus.